A abertura de caixa da Hiroshima e da Larkensiel. Eu vendi dois produtos da Larkensiel, o resto é da Hiroshima, tá bom? Lembrando que eu não vendi muito, tá gente? Muita coisa não, tá bom? Esse mês foi bem fraco, mas eu vim compartilhar mesmo assim os produtos da Hiroshima com vocês, tá bom? Essa é a campanha número 2 da revista. Essa é a campanha de fevereiro, número 2, campanha 2, tá bom? Eu já dei uma adiantada de ter abrido aqui, tá bom? Vendi bem pouquinho, vendi essa escova oval. Vendi essa bolsa térmica, tá bom? Vem com um negocinho de abrir aqui. Vou abrir ela pra mostrar pra vocês. Ela vem com esse negócio aqui em cima, ó, de dosar, de abrir e fechar. Ela é em plástico, bem borracha, na verdade, né? Material em borracha. Esse negócio daqui você põe no corpo, na pele, tá? Pra massagear, tá bom? Tem a demonstração aqui, ó, como que usa, ou... Como que usa, tá bom? Tem toda a instrução aqui. Também veio esses adesivos decorativos, ó, pra banheiro, né? Pode pôr no box quanto na parede, né? Bem bonito mesmo, bem bonito. Fundos do mar, né? E veio também esse daqui, do gatinho. Adesivos de gatinho. Bem bonito mesmo, pra pôr na parede. E agora, eu vou mostrar a Larkin Ciel, tá? Vou mostrar essa corrente que uma cliente me apediu. Ela é banhada a ouro. É de um... é pra homem, tá? A revista é esse daqui, ó, gente. Ele tem 60 centímetros, tá? É bem grande até. É uma corrente popular, banhada a ouro, tá bom? É... a cliente gostou e pediu pro marido dela. Muito bonito mesmo. A outra é essa... esse kit aqui, ó, de conjunto com brinco, a gargantilha e o pingente, tá? Ela é na cor Tiffany. Bem bonito mesmo. Tá na promoção de 31,50. Bem bonito mesmo. Olha que lindo. Tá bom? Vou tá mostrando pra vocês. Então, esse é o colar, gente. Como eu mostrei pra vocês, ele é banhada a ouro, na cor Tiffany. Tem esses detalhes aqui. Uma pedrinha na cor Tiffany. E vem o pingente, a corrente e o brinquinho aqui, os brincos. Olha que lindo. Bem bonito. Gente, esse aqui é a corrente que eu falei pra vocês. Ela é até grande, 60 centímetros. Não é pequeno, viu? Ela tem uns desenhinhos bonitinhos aqui, ó. Bem legal. Ela é pesadinha até, viu? Não é tão pequeno, não. Quem gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like.